Por acaso, de uma hora para outra, pegou alguma flor da sua planta com furos, os brotos novos cortados, ou então aquela folha toda picada? Pois é, isso pode ser ataque da famosa abelha arapuã, ou então como muita gente conhece, a abelha cachorra. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar algumas formas de você afastar as abelhas cachorras, ou arapuã, melhor dizendo, e você controlar esse ataque dessa praga aí. Mas será que até que ponto que a abelha arapuã é a malvada da história aí? Afinal, a abelha arapuã, ela faz polinização ou ela só acaba com as nossas pragas aí, nossas plantas aí? Afinal, ela pode cortar todas as flores da sua planta, impedir a frutificação, e pode comer também as folhas, os brotos da sua planta, impedindo o seu desenvolvimento. Meu nome é Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. No primeiro momento, você pode olhar assim, para tudo que eu falei e falar assim, nossa, a abelha arapuã realmente é a malvadona da história. Mas só que uma coisa que a gente tem que observar, são como a nossa natureza é perfeita e maravilhosa, e as relações biológicas fazem toda a diferença. E no final do vídeo, você vai tomar a sua decisão, utilizando uma das soluções que eu vou passar aqui para você. Ok? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, um pouco diferente aí para vocês. Borboleta. A borboleta, ela é linda, maravilhosa, a maioria das pessoas são apaixonadas com borboleta. Eu, Márcio, aqui do Cantinho de Casa, não quero borboleta de forma nenhuma no meu jardim. Por quê? Borboleta é boa no jardim dos outros, pois se ela botar ovos aí nas suas plantas, as lagartas, né? A borboleta vem da metamorfose da lagarta. Elas vão devastar suas plantas muito mais aí, de repente, do que a abelha arapuã. Então, você vai acabar com todas as lagartas para você ficar sem borboletas? Pois é. Nas relações ecológicas, pessoal, o que acontece num ciclo ecológico, só para dar um exemplo aqui para vocês, considera essa relação aqui hipotética. Hipotética é uma coisa que é ideal, que a gente está fazendo aqui um teste para vocês, tá? Você tem na cadeia alimentar aí os produtores, as gramíneas, as plantas, como um todo, ok? Aí pensa o seguinte, você tem um gafanhoto, ele só come de grama. Aí você fala assim, não, capim é ruim demais. Eu vou acabar com todo o capim do planeta Terra. E digamos, por exemplo, aqui, que o gafanhoto só come capim. Você vai acabar com o capim. Em consequência, você acaba com o gafanhoto também. Beleza. O que que se alimenta, né? Na terceira ordem, a primeira ordem seria a grama, a segunda ordem seria o gafanhoto. Na terceira ordem desse fluxo de energia da natureza, seria os pássaros. Aí os pássaros, nesse exemplo nosso, só se alimentariam de gafanhotos. Então você acabaria basicamente com três espécies de uma vez por falta de conhecimento. Então não é assim que funciona muito bem. Vou dar outro exemplo aqui pra vocês, pra vocês decidirem, baseado nas soluções que eu vou apresentar pra vocês, quais são as atitudes que vocês vão tomar. Eu não tô defendendo aqui a habila era boa não, tá? Tô só explicando como que funciona aí os ciclos ecológicos pra você tomar a sua decisão. Por exemplo, você tá num riacho aí que tem aí deságua de esgoto. Num primeiro momento, pessoal, o nível de oxigênio nessas águas aí vai aumentar. Devido à quantidade de matéria orgânica que tá nesse desaguando, nesse riacho, nesse lago aí, ele vai causar, num primeiro momento, um aumento da concentração de oxigênio no solo. Aumenta a quantidade de oxigênio aí na água, beleza? Só que depois de um tempo, vão surgir algas, né? Que vão ser geradas, aparecer, desenvolver muito mais aí pra consumir essa matéria orgânica do lago e vão criar aquela camada verde, como se fosse um tapete em cima do lago. Isso aí impede, pessoal, que os raios solares entrem nessa água, ok? E vão fazer com que a concentração de oxigênio da água diminua cada vez mais. Culminando num ponto que nessa água não vai existir mais vida aeróbica, né? Que respira oxigênio no fundo do lago. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente vai tomar pra gente não atrapalhar aí o nosso meio ambiente. Mas, Marci, falou que você vai falar pra gente aqui como você consegue resolver o problema. Pois é, pessoal, a primeira solução que eu dou pra vocês pra você resolver o problema da abelha Arapuã tá relacionada aí ao amaranto, é isso mesmo. Pessoal, nicho ecológico é quando você tem diversos outros tipos de plantas, de insetos no mesmo ambiente pra você controlar e manter o equilíbrio. Às vezes você tem um tipo só de planta, então isso atrapalha em relação às pragas aí. Elas vão atacar só aquela praga. Se você aumentar a variedade, com um exemplo que eu vou passar aqui pra você, você vai atrair as abelhas Arapuã pra essa planta e elas não vão atacar nenhuma das outras plantas. Não sei se você conhece aquele capim, a gente conhece como capim mato mesmo, chama amaranto. As abelhas Arapuã são extremamente atraídas pelas folhas desse mato e elas não vão atacar as suas outras plantas. Então se você cultivar aí esse capim que a gente não dá valor, não vale nada pra gente, né, que é o amaranto aí, você vai criar aí essa relação ecológica que vai trazer um equilíbrio pra esse micro nicho ecológico que você tem na sua casa aí. Beleza? Outra solução que você pode fazer pra você afugentar aí as abelhas Arapuãs que elas não vão comer planta nenhuma sua é o seguinte. Você vai usar cravo da Índia pra afugentar. O cravo da Índia é muito cheiroso, mas você vai usar ele pra afugentar as abelhas Arapuãs porque elas detestam ele. O que você vai fazer? Vai pegar 20 gramas de cravo da Índia, tá? Vai colocar em 1 litro de água e vai ferver durante 10 minutos. Vai esperar esfriar. Não sei se você já viu que essas abelhas elas atacam sempre na parte da manhã. Você vai burrifar em todas as folhas e flores da sua planta. Então dessa forma você vai conseguir afugentar elas. Você vai fazer isso durante uma semana. Depois você volta aqui no vídeo pra me contar o resultado, pois funciona bem demais. Outra solução que você pode fazer, de repente, é usar algum pesticida químico. E esse pesticida pode matar outras abelhas também. Entendeu? Então é um problema de causa e consequência que você vai enfrentar, que eu não gostaria que você enfrentasse. Você poderia usar aí algum baigum, alguma coisa assim, só que você pode prejudicar a sua planta também. Então o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, que a gente tem que trabalhar com equilíbrio. Cada serzinho de Deus aí tem a sua função na natureza. Então a gente tem que tomar cuidado disso. Então espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, falando mais a respeito pra vocês aí de ecologia. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com todo mundo que ama plantas. Pessoal, pois sem conhecimento, infelizmente, nós destruímos a natureza e por consequência destruindo nós mesmos. Eu sou o Márcio. Esse aqui é o Cantinho de Casa. Aqui no Cantinho de Casa aqui a gente tem vídeo novo. Toda quarta e todo sábado, a partir das 10 horas da manhã ou 7 horas da noite. Aquele abração aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!